No vídeo de hoje nós vamos conhecer um jogo de fazenda cômico onde você e seus amigos serão cowboys explorando uma grande pradaria e construindo o seu rancho Oi pessoal, tudo bem com você? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Se você ainda não me conhece, chego aqui através desse vídeo Seja muito bem-vindo, prazer, o meu nome é Val Vou pedir gentilmente logo no comecinho que todo mundo deixe o like de avaliação no vídeo pra não esquecer Se você for novo, já se inscreve aí E pra quem puder e quiser ajudar ainda mais, considere se tornar um membro aqui abaixo na opção Seja Membro Esse é o momento perfeito pra aproveitar e agradecer ao mais novo membro aqui do canal Lenice Sombra, seja muito bem-vinda, minha querida Obrigada pelo seu apoio, pelo seu carinho Por me dar essa oportunidade, por confiar aqui no canal, né? E estar sempre acompanhando aqui comigo, comentando Muito obrigada de coração, tá? Vou também pedir pra vocês entrarem no grupo do Discord E os membros têm acesso ali a uma aba exclusiva Basta você linkar o seu Discord com o YouTube Que você vai ter acesso a essa aba de membros Wild Indigo Ranch O que esperar desse joguinho tão interessante e cômico? Galera, eu tô curiosa pra esse jogo Já faz um tempo, porque esse jogo estava em acesso antecipado E ele foi agora lançado oficialmente a versão final no dia 18 de setembro de 2024 E por sorte, a Fun Day Games enviou uma chave do jogo aqui pra gente testar E pra poder mostrar pra vocês O mais interessante é que você pode ser um cowboy junto com seus amigos de 1 a 4 jogadores E construir a Fazenda dos Sonhos Eu gostaria muito de ter oportunidade de jogar com os meus amigos também Porque esse jogo cooperativo com certeza vai ser ainda mais divertido Infelizmente, galera, o jogo não tem a tradução pra português Mas a gente vai estar jogando em espanhol Que já ajuda bastante Eu testei aqui também o tradutor da Unity Mas não deu certo Então a gente vai estar jogando em espanhol mesmo, tá? Mas a gente faz aquele portuñol e confia que vai dar bom Aproveitem, galera, que o jogo está com 50% de desconto Até 3 de outubro na Steam, tá, galera? Então ele está custando aí R$29,99 É um valor bem justo e eu acho que vale super a pena Então não percam Aproveitem essa promoção Mas por acaso, se você quiser esperar mais um pouquinho Coloca na sua lista de desejos Pra ir acompanhando aí as próximas promoções também Porque sempre a Steam está trazendo promoções boas pra gente Agora vamos jogar, porque eu estou muito curiosa E eu acho que esse jogo vai ser divertido demais Bom, galera, vocês já perceberam que o jogo já começa como, né? Muito cômico, muito interessante Aqui a gente está na parte de criar o nosso personagem Olha a galinha aqui, gente, que legal Aqui a gente pode girar Ai, gente, que interessante, tá? Vamos criar então o nosso personagem aqui, né? A gente pode escolher o olho Gostei desse redondinho O estilo da orelha a gente pode escolher Não tem assim muitas variações Mas já dá pra fazer um personagem bem interessante O tipo do nariz Olha que fofinho! Gente, esses personagens são muito legais E aqui, se a gente tem algum detalhe no rosto, né? Eu sempre gosto de colocar pentinha Aqui a gente pode escolher então o tipo de penteado Que legal, galera! Olha que bonitinho! Mas acho que o mais divertido de todos É esse aqui de xuxinha Colocar aqui, gente Olha que comédia com bigode Aqui a gente pode escolher as sobrancelhas Se vai ser grossa, se vai ser mais fina Gostei assim Aqui barba, né? Se a gente vai ter barba Ai, meu Deus do céu, olha isso Vamos deixar sem, né? Porque nós não temos Até os bigodinhos aqui pra escudir Mas ninguém vê, não é mesmo? Aqui é a cor da nossa vestimenta Ai, que bonitinho, gente Que legal! Tem uns muito legais Ai, eu queria azul Olha esse aqui, que bonitinho O vestidinho Ah, ficou muito divertido, gente Ou o vestidinho azul É esse, gente Tá escolhido E aqui o nosso nome Val Val Stetson Ah, então sempre vai ter esse sobrenome Eu não consigo trocar o sobrenome, galera Então, nosso novo sobrenome agora é Stetson Val, se você está lendo isso Significa que cheguei ao fim do caminho Em outras palavras Eu fui de arrasta pra sempre Fui para o outro bairro, né? Mas acho que foi de arrasta, né? Mesmo assim, preciso de sua ajuda Você tem que ir para o oeste Deixar algo importante pra você Não deixe cair em mãos erradas Você entenderá tudo em breve Tenho certeza Lamento não termos podido nos ver pela última vez Não é fácil viver aqui Mas lembre-se de que o sangue Stetson Stetson corre em suas veias Você ficará bem Com amor Tio Howard Uou, já começamos Estamos Aqui é Tá Ok Me pergunto o que o Tio Howard deixou Pra nós, né? Pra mim Ai, que legal Caramba, gente Tá Então tem bastante coisa aqui já Na nossa interface A gente tem O minimapa A gente tem as informações de ferramenta Mapa A gente tem nosso diário ali O que é esse cá? Que legal, galera Aqui a gente tem as habilidades Que a gente vai evoluindo Puxa, que legal Isso é muito bom Muito interessante Aí A gente tem a nossa mochila Temperatura Fome Vamos conversar com essa cenorina aqui Vamos lá Te dou as boas-vindas Você deve ser Val Stetson Eu me chamo Abigail McAvernut E cuido dos assuntos legais do seu tio Aceita as minhas condolências Pelo seu falecimento Obrigada Eu vou te direcionar, né? Seu tio deixou um testamento E últimas vontades Dê uma ordem Para que reúna os seus parentes Para que eu possa ler aqui em voz alta Esperamos alguém mais? Ou podemos começar? Aqui acho que se tiver multiplayer, né? Vamos começar Sou a única pessoa Vim Pode continuar Ai, meus amigos Bora lá Agora Vou proceder com a leitura do testamento E últimas vontades De Howard Stetson Em voz alta Val Eu sinto Eu sinto ter te arrastado Para esse espantoso lugar Eu acredito que Você odeia os advogados Tanto quanto eu Mas me escute Preciso da sua ajuda Você tem que cuidar do rancho Eu vou te dá-lo, né? Te darei Tem pessoas Que Atrás de mim Então se você está lendo isso Eu suponho que você Vai fazer seu trabalho Mas algo pior Tentaram se apropriar Das terras Não só Do meus Coisas de Wild River Mas sim todas Estão Destruindo tudo O que tocam E Não se detém Até que alguém Os pare Ainda que eu tenha Os baixos da manga Espero que você possa Deter todos, né? E Deixo para você Viaje para o oeste E reconstrua o rancho Stetson Esse é meu último desejo Saber que o rancho da família Está a salvo Não se preocupe Eu te deixei algumas notas Para você se guiar O sangue dos rancheiros Corre por sua veia E o mais importante de tudo Lá tem amigos Você só tem que encontrá-los Boa sorte Assinado Do Howard Stetson Uou Então tá, né? Bom Tenho que ir Mãos a obra então Você tem a escritura Das terras Isso te dará o direito De construir na sua propriedade Muito obrigada 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 Sorita McAverneft Tem alguma outra pergunta? Não Eu tô Eu tô de boa Tá? A gente vai mantendo contato aí É Lá fora Lá fora te espera Uma dirigência Que te levará A pradaria De Wide River Boa viagem Val Boa viagem Vamos lá Vamos levantar Então agora a gente tem A escritura Da propriedade A gente pode apertar O tab aqui A escritura das terras Com essa escritura Você pode construir Dentro da propriedade De acordo com a lei De transferência Howard Stetson Assume a propriedade Das terras do sul De Wide River Planos De Tamborville Trail E Cascable Trail Dovorante Conhecido como Wide Windigo Ranch Quem detém essa escritura Tem permissão e incentivo Para construir na propriedade E cultivar o terreno Tá? E aí são as testemunhas Assinando E a assinatura aqui Do tio Howard Nós temos aqui também O testamento Que foi lido em voz alta Já E Agora a gente tem aqui Uma carruagem Que vai nos levar Para esse novo local Viajando Para o Oeste Eita Vixe Vamos chegar nas terras áridas Socorro Ai que legal Eu não estou controlando aqui Tá galera Eu estou sendo levada Oh Não posso te levar Mais adiante daqui Mais longe É porque Não tem Mas porque Não tem nada Bloqueando o caminho Eu prefiro não continuar Por isso É porque lá tem bandidos Vixe O que vai acontecer O que vai acontecer comigo É Eu também não gosto Nada de bandidos Está bem Pegue isso Uma receita Obrigada Não tenho nada Não tenho nada É Se não encontrar o caminho Você sempre Você sempre pode consultar o mapa Então agora Começa a mostrar aqui Para a gente Para a gente Alguns pontos de interesse Rio abaixo Rio abaixo Tá Aqui foi a receita Que a gente aprendeu Vamos dar uma olhada aqui Na verdade Tem que clicar com o botão Esquerdo Aqui para aprender Agora a gente pode fabricar Objetos básicos Em qualquer lugar Então a gente pode apertar O C aqui Para abrir A tela de craft O que a gente pode fabricar Então Um martelo Aqui a gente tem Tocha de madeira Um machado de pedra Uma picareta de pedra Esse daqui é um estilingue Que chama Tirachinas Caramba Que legal E aqui a gente tem As pedras Ok Para isso A gente precisa Desses itens Que estão marcados Aqui Tá Mas por enquanto Não vou poder criar Nada E aqui é A nossa tela De missões Então por fim Chegou Agora eu só tenho Que encontrar o rancho E fabricar Algumas Os estilingues Para poder me defender Beleza Vamos ver o mapa Nossa Galera O legal É que assim O mapa Ele vai se abrindo Conforme a gente for De fato Andando Caraca A gente pode pôr marcador Aqui no lugar Que a gente quiser E o nosso objetivo aqui É seguir Para o oeste Deixa eu pegar aqui Já Meu Deus do céu Ah galera O mouse Eu tenho que ficar atenta Porque assim Eu estava vindo Só que o mouse Estava para cá Ela não estava pegando Então o mouse É onde a gente Tem que estar direcionando Para poder pegar os itens Ai gente Eu estou gostando muito Da vibe Ai eu posso bater com a mão Olha isso Uou Legal 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 Tá Vamos pegando os itens Aqui para o meio do caminho Ai que vibe legal Gente Eu estou Nossa Estou curtindo muito Olha esse jogo Jogar com amigos Vai ser muito bom Só queria dizer Viu amigos Assim Sem dizer nada Sem cobrança Né Quem está cobrando Não estou cobrando nada Aqui acho que tem espinho Mas né A gente corre também E será que eu consigo Mudar as configurações Bom galera Eu consigo mudar As configurações Sim Tá Posso fabricar O estilingue Né Aqui eu posso ler Rancho Wild Indigo Esse é o meu novo lar Ó Agora eu corro aqui no mouse Que eu prefiro Né Vocês estão ligados E aqui também Dá um tipo Um pulinho Olha que legal Ai que da hora Galera Tá Vamos dar mais Umas pancadinhas Aqui ó Que eu vou querer Pegar mais itens Pegar aqui Tinha que pegar Com o botão do mouse Né galera Ao invés de É Só bater Tá Olha que visual Legal É Pra pegar É coer mesmo Tá O que que tem aqui Buraquinho Gente Eu estou curtindo demais Sério Pelo menos esse início Assim tá muito legal Eu tô seguindo a estrada Né Mas olha só Aqui se a gente ler Fala que é pra cá Então agora Que não Ai Chegamos Fique fora Fique longe Né Ai Chegamos No nosso rancho Que tá só O pó da rabiola Oh my god Olha isso Uuuu É Chegamos aqui no rancho Bem na tristeza Tudo detonado Mas esse aqui Vai ser nosso novo lar Peguei aqui É Carvão Nossa Tá tudo detonado Tá tudo zoado Uuuu Uuuu Ahm Isso é um desastre Realmente Gata Isso é um desastre Parece que eu vou ter que Quebrar a porta Aqui Vou precisar de uma Uma Um machado Né Então vou ter que quebrar Aqui pra poder entrar Nessa casa Toda detonada Oh my god Oh my god Oh my god Tá A gente pode cortar Isso daqui Eu entendi Então tá aqui Ó Esse é meu novo lar Eu devo procurar Se o tio Howard Me deixou alguma coisa Mas antes A gente vai começar Criação Né Então o que que a gente Precisa criar Primeiro aqui O machado Machado Pra quebrar lá A gente precisa criar Também O estilingue Acho que esse daqui São pedrinhas Pro estilingue Né A gente tem que fazer Fazer mais Fazer 30 Aqui ó Tá Aí a picareta Já vou criar Também O martelo E eu acho que Eu vou criar A tocha Também Nossa senhora Meu inventário Ficou lotado Vamos ver se eu organizo Aqui né Porque Aquela coisa Bom Machado Picareta Martelo Aliás Acho que eu vou deixar A estilingue Na frente Aqui ó Aí fica mais Protegido E aqui Nossas É Munições Ok Com isso Deixa eu só ver aqui Um Boa 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 Isso me lembra Taca pedra nos amiguinhos Ó Vou quebrar aqui Gente Tem durabilidade Os itens Tá Tem durabilidade Uou Aí é que eu pego Bastante itens Ai Tem uma galinha Como é Deixa eu ver aqui Como é que eu tiro Como é que eu solto O item Porque aí se eu não quiser Atacar a galinha Né É galera Tá Acho que com o item na mão Não tem muito o que fazer Vamos lá Quebrar né Oi Suponho que esse é meu lar Oi galinha Eu não quero acertar a galinha Gente Eu não quero Tipo Machucar ela Sabe Eita Que área de construir Picareta Vamos pôr qualquer Ó Só esses itens mesmo Que dá pra selecionar E como é que eu vou Afagar a galinha Oi galinha Então eu sabia Que eu não podia Tentar Chegar nela Assim gente Eu sabia Eu sabia Que ia dar ruim Eu não consigo Tirar aqui ó Não consigo Ai galinha Me perdoa Eu quero te fazer carinho Tá Deixa a galinha Aí Ela vai se recuperar A gente não deu Um fim nela Ela vai ficar bem Confia Aqui Vamos examinar O que o tio Deixou pra gente Este é seu novo lar Você conseguiu Se os bandidos Não os destruírem Ha 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 Deixei pra você Algumas tarefas Aqui nessa Área de registro E algum dinheiro Pra quando você As completar Também deixei Algumas receitas básicas De construção Com a Anabelle Isso será suficiente Pra você construir Um pequeno É Um pequeno lugar Aqui né Um pequeno barraco Você terá que ir Conhecer seus vizinhos Ajude-os E eles ajudarão E assim que fazemos As coisas no ocidente Boa sorte Tio Howard Bom galera Então aqui a gente Tem informações aqui Sobre a nossa cabana Né E Fabrique Um martelo de pedra Eu já fabriquei Tarefa completa Né Então pegar a recompensa Que ganha confiança E ganha dinheiro Obter Ok Use o martelo Pra fabricar Uma fogueira Você precisa De uma fogueira Ela vai te Dar calor Ai vai dizer Que o pássaro Gente Apareceu uma pluma Aqui embaixo Espero que a galinha Esteja bem E comida Se Você poderá Deixar mais forte Tá Beleza Ai galinha Você tá bem Né galinha Você tá bem Ok Então aqui Então aqui A gente tem Como construir Nessa área Que tá destacado Pra construir a fogueira A gente precisa De ramo E mais pedras Então vamos lá Galera Ai galinha Me desculpa Me desculpa Galinha Me desculpa Ok Vamos aqui Pegar O nosso Machado Vou pegar Esses itens Precisa de rama Ó Agora vai muito Mais rápido Hein Precisa desse daqui Desse daqui Precisa também Ai Volta aqui ó Meus itens Gente Eu tenho que passar Por cima Pra pegar Esse Esse Ó Conseguimos habilidade Galera Isso aqui é muito bom Melhorou aqui Tá Aqui Pontos disponíveis Eu tenho um E o custo Pra poder evoluir Aqui ó Por exemplo Força de lenhador Os machados Infringem 20% Mais dano E aqui As As Machadadas São 10% Mais recompensa Tá Aqui Muito legal Picareta Hum Tá Aqui funciona Mais ou menos Igual em sandro Aqui galera Você Vai conseguir Pontos De determinadas habilidades Então se eu tiver Usando o machado Eu vou pegar Pontos pra lenhador Né E aí eu só posso Gastar aqui Eu não posso Gastar os pontos Que eu peguei Com o machado Na parte de Picareta Ou na parte De armas Então É relativo Os pontos Eu vou ganhando Relativo Ao que eu vou Utilizando Tá Meu Deus O que que tá acontecendo Tá frio Tá frio Socorro Tá ficando frio O tempo parece Que não pausa Galera Tá ficando frio Tá ficando frio Falta pedra Falta pedra Falta pedra Falta pedra Preciso pegar pedra Urgente Gente eu tô Gente eu tô Indo de Tô indo junto Com a galinha Isso é karma Isso é karma Muito karma Eu não consigo Quebrar uma rocha Grande aqui Não gente Socorro Eu fui com lenta Também Meu Deus Cadê Cadê pedra Pedra Alguma pedra Em algum lugar Ai eu vou morrer Meu Deus Que situação Tô indo de base Tô indo de base Meu primeiro dia Tá Calma Será que eu já tenho O suficiente Tenho 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 Deixa eu correr Deixa eu correr O galinheiro Tá destruído Eu tô destruída Eu destruí a galinha Também Ai Constrói a fogueira Tá Aqui É a mesa de trabalho Né Porque a gente pode criar Precisa de pedra Beleza Ai Meu Deus Eu posso cozinhar Mas eu não tenho O que cozinhar Né Eu não tenho carne Eu não tenho Nada disso daqui Então Eu vou só passar fome Galera Ai meu Deus Que situação Eu não posso Simplesmente dormir Já que tá A noite Ai Eu vou ganhando Eu vou ganhando Vida aqui Perto da fogueira Gente E o coelho E se eu tentar Acertar o coelho Ai Agora eu vou ter carne Uou Eu vou ter carne É Eu acho que não tem problema Ter mandado o coelho A mimir Né Ó Agora que eu não preciso De pedra Eu tenho um monte de pedra Outro coelho Galera Outro coelho Ah O coelho entrou Ah O coelho entrou Ali na toquinha Que legal Tá E aqui Acho que eu tô perdendo Vida De qualquer forma Ficou frio Ficou Nossa Que loucura Ficou frio Você já vai perdendo vida Onde é que tá Onde é que tá Meu rancho Onde é que tá Minhas coisas Falar Falar Como assim Falar Ai gente Aqui Ai eu peguei um chapéu Tio O que aconteceu O que aconteceu Em que você se meteu Averiguar o que aconteceu Ai eu vou procurar o que aconteceu Eu tenho que falar com alguém que te conheça Eu tenho que encontrar alguém que te conheça Ah ali é um outro bichinho Gente cadê minha fazenda Gente cadê minha fazenda Socorro Aqui cheguei Nossa gente Que loucura é essa Tá Agora eu posso cozinhar Vamos cozinhar então Que agora eu tenho aqui carne É Eu só tenho essa carne aqui Será que eu posso fazer mais? Posso fazer mais Boa Dinheiro E a pluma de pássaro Que acho que foi a galinha Que dropou pra gente Né Deixa eu ver Eu vou colocar aqui Ah beleza Só Clicar que já come Ah Ó Tá vendo aqui embaixo Muito bom Saúde máxima Mais 10 Eita gente Eu nem dormi Já amanheceu o dia Que loucura Tá A galinha A galinha acho que tá melhor Galera Aqui Vamos obter Né Que a gente completou Dar Comida pra Anabelle Encontre Anabelle E se assegure Que ela está bem É Ela está Dormindo No velho galinheiro Te desejo Te Esperando né Pra alguma receita De construção Pra que você cuide dela Gente Anabelle é a galinha Parece que Escapou Dar de comer Anabelle Como é que eu vou dar de comer Pra Anabelle Gente Tá Vamos apertar aqui Ah Como é que eu vou fazer Gente Tinha uma menina Dormindo no meu galinheiro Ela se chama Anabelle É uma menina mesmo E ela está com uma fome Quer me contar algo Mas Os rugidos Do seu estômago Do seu estômago Não deixam Que ela faça isso Então agora Eu tenho que encontrar Anabelle Ah É aqui que ela está Ó Gente Achei que Anabelle Era galinha Tá Vamos lá Que legal Que está esse jogo Gente Que legal Oi Anabelle Acordou assustada Quem é você É Eu me chamo Eu me chamo Val E você Você me assustou É O que você está fazendo Ah Você conhecia Meu tio A propósito Howard Stetson O senhor Howard É seu tio Então É Como você é Inteligente hábil É Sendo parente Dele né Então Tá Deixa eu ver Eu não me descreveria assim Beleza Tá Vou colocar aqui É genial Eu pensava Que estávamos condenados Um momento O que está acontecendo aqui Por que uma menina Está dormindo no meu Aqui acho que é Celeiro no caso Né É No meu Celeiro Ah Você veio ajudar E aí A barriga roncando Eu vou ajudar você É Vamos seguir Eu prometi Que ensinaria A fabricar Ferramentas Crie uma Um plachado Para cortar lenha Uma picareta Para cortar pedras E um martelo Para Tá Esse rugido É do seu estômago Acredito que sim Ultimamente Eu não comi muito Deixa eu ver Como é que eu vou Eu vou voltar Vou voltar com comida Dar a carne assada Eu tenho uma carne assada Aqui para você Nossa gente Esse barulhinho Também Me lembrou Aquele joguinho Que eu fiz sério Aqui para vocês Que a gente vai montando Os biomas Como que é o nome dele Gente Olhei aqui galera É o Abuvi Snakes Tá Ué Eu dei comida Para a Anabelle Né Agora ela está aqui Tá Vamos ver se eu consigo Resgatar O próximo A próxima missão Obtive Ok Agora eu tenho que fabricar Uma mesa de carpintaria Ok Vamos ver aqui galera Mesa de carpintaria Eu tenho que usar aqui Aí eu tenho que vir em construir E aqui a mesa de carpintaria Eu tenho Então vamos selecionar Aqui a mesa de carpintaria E vamos colocar aqui Na frente da casa Beleza Ai galera Aqui eu criei outra mesa Dessa que já tenho aqui Mesa de registro Como é que eu faço? Vamos ver se eu destruí ela Será que eu consigo destruir ela? Ou vamos ver aqui Selecionar Ah legal Foi até bom eu fazer errado Vamos fingir que foi proposital Porque aí eu posso Desconstruir E eu pego os itens de volta Muito bom Então eu acho que Para construir a mesa de carpintaria Eu tenho que falar Com a Anabelle Outra vez É Não pode Perguntando se aquela Aquela Lápide é dele né E quem se não for ele Né É Uma galinha de mascote Tem que me assegurar Tá Eu te digo que É Ele não interroga Galinhas mortas Tá Mas se foram Todas as outras Da granja Claro A propósito Tá Sinto muito Obrigada Por que você está dormindo aqui né Estava esperando É O parente do Este Do Leste né Sir Howard Me deixou um bilhete Deixou muito claro Que eu ficasse aqui Que encontrasse E te ajudasse Tá É De acordo Eu tenho algumas perguntas Tá Como eu domo um cavalo Como que eu começo cultivo Como que eu fabrico uma arma Como fabrico uma arma Tá Essa eu vou te passar Como que eu domo um cavalo Passa o seguinte Como é Eu começo os cultivos Ok Então isso é inútil É O tio Howard Esteve aqui Ah é verdade O tio me deu algumas receitas Pra você começar Que tipo de receitas Tudo que você precisa Pra construir um Um Tá Espera Você vai me cobrar Oi É Se eu prometi O seu tio É sempre É Ele sempre me disse Nada é de graça Esse é o mundo Ana Belly Ah Tá Beleza Então Ah Eu tenho que comprar As receitas dela Ah meu Deus Tá Entendi Legal Gente Eu vou estender um pouquinho Aqui Porque tá muito legal Posso vender coisas Pra ela Aqui eu vou melhorando A habilidade Né Então eu tenho que comprar Receita de carpintaria Da mesa Né Aqui É Escadas Telhado É Receita Aqui De Outro tipo De tocha Que eu tenho que Melhorar O relacionamento Com ela Pra poder subir Pra receita de carpintaria Eu vou precisar Achar aqui Galera É Uns coelhinhos Pra gente poder Pegar carne Será que se eu Jogar aqui Ah Eu achei Que ia Dropar Aqui Ah não Eu achei Que ia Olha Que sem vergonha Eu achei Que ia dropar Coisas Tipo frutinhas Da árvore de cacto Sabe Ou é Outra galinha Ou é a mesma Ai Aqui tem um coelho Calma Calma Eu preciso pegar Esse coelho Pra fazer a comida Olha que ligeiro Ai gente Ai Eles correm Eita Calma lá Eu preciso pegar Esse coelho Calma Boa Boa Ai adorei Gente Tá muito legal Isso aqui E se eu Se eu Fizer aqui A história Ai Eu posso usar O machado Aqui ó Pra ver O que que tem Opa Peguei alguns itens Muito bem Pólvora Calma aí Que eu já vejo Quem que é essa Ah Eu vou ver agora Tô muito curiosa Tá Vamos falar Ai Tá Deixa eu ver Voltou pra me ajudar Agora eu não tenho tempo Se você pagar bem Se você pagar bem Quem sabe Claro É Não tenho muito Mas eu te darei tesouro Se me trouxer de volta É Sam e salva Por onde Começa a procurar Foi pra O leste Por esse caminho Espero que não Chegou muito longe Então tem que achar Aqui Alguma coisa Buscar os bandidos Pra recuperar O tesouro dele Tá Eu não sei se eu vou fazer Isso É Ainda aqui Tá galera Vamos ver Voltar pra cá Agora eu vou Cozinhar Vou fazer Desse daqui Vou fazer Mais um Beleza Ok Agora deixa eu achar Na pele Vou aqui Comprar com ela Os itens Ó Receita da mesa De carpintaria Beleza Agora sim Agora eu vou poder Vir aqui Construir Agora sim Mesa de carpintaria Só que eu preciso De madeira Seca Ah Tá Eu acho que eu vou ter Que cortar a árvore Pra pegar essas madeiras secas Gente Eu tô pegando fogo Eu passei em cima Meu Deus Até aqui Eu pego fogo Galera Até aqui Como é que eu apago Meu fogo Gente Será que eu vou Gente Não tem água aqui Como é que eu apago Ai Apagou sozinho Ai gente The Rancher The Rancher Sendo referência E ai Eu consigo Ai eu consegui Pegar aqui Traseiro de rato Ai que horror Tá Será que eu tenho Aqui a quantidade suficiente Vamos ver Eu acho que não tenho ainda As madeiras suficientes Tá Quantas que eu tenho Madeira seca Tenso Ixi Tá ficando a noite Galera Tá ficando a noite Então Vamos construir aqui Quatro Construir Aqui Aí sim Coloco aqui Boa Agora Construímos a mesa De carpintaria Deixa eu tirar Esse Tá Pego aqui Obtenho Dinheiro A próxima Eliminu Quebrar o telhado Tirar o telhado Aqui Pra poder fazer Depois uma casa Decente Né galera Será que eu consigo Dormir Ai Ixi Será que eu não Consigo dormir Por conta aqui Do horário Ah Tá galera Aqui marco Aqui tá o dia Aqui é o anoitecer E lá é a noite Talvez eu só consiga dormir Quando de fato Chegar a noite Né Eu poderia Tentar encontrar Esses bandidos Será que 18 Pedras é suficiente Eles foram pra cá Vamos ver se eu acho Olha Tem coisa ali Vamos ver se eu acho Esses bandidos aqui Eu devia ter feito Mais pedra Mas eu acho que eu consigo Fazer aqui Né Aí ó Pronto 28 Onde que está Esses bandidos Gente Deveria ir com cuidado Deveria mesmo Porque a gente Não sabe onde é Nossa Gente Mas ele falou Mas ele falou que era Seguindo a estrada Né Então vamos tentar Seguir a estrada Ver se eu acho Esses bandidos aqui Ih Anoitecer Ah Olha aqui Tá ficando Tá Galera aqui Olha os bandidos ali Olha os bandidos Olha os bandidos Fica aí Fica aí Meu filho Fica aí Ó Agora eu consigo Liberar a arma Gente Estratégia Ah Ele joga em mim também Ah Legal Por isso que eu tenho A questão da mira Ó Ah Interessante Eu fui estrategista Vocês viram Só que é o seguinte É o seguinte Eu acho que eu vou Ah Aqui tem uma fogueira Aqui tem uma fogueira Boa Gente Que loucura Tá melhorando minha vida Será Tá subindo Tá subindo Parece que tá Nossa Tem um cavalo Aqui Galera Será que é isso que eu tenho Que pegar e levar Pro rapaz Vamos ver aqui Nas missões É Fugitiva Algo ou alguém Escapou do cercado Tá E Aqui Os bandidos Pegou o cavalo Ah Sequestrou o cavalo De uma pessoa desconhecida Ele me recompensará Se eu devolver Os bandidos Foram Pro Leste Ah Legal Ó Aqui a gente ganhou A habilidade De Armas Então As armas Enfringem 20% Mais dano As armas Estragam 10% Menos Mas eu vou colocar Aqui mais Mais dano Galera Melhorar Ótimo Aqui Aqui Eu acho que eu consigo ir Já Desatar Montar Consegui Voltar Que tudo Adorei Ai que legal A gente pode correr Com o cavalo Ai gente Eu queria muito Ver um cavalo Pra mostrar pra vocês Ai que legal Ladrões Ladrões Socorro Ajuda Aqui eu trouxe Seu cavalo Obrigada por devolver Meu cavalo Minha égua Tommy Como a amostra Da nossa amizade Com o agradecimento Né É Muito útil Quando viaja muito Ele me deu Cinco guisados De Alguma coisa Você deveria ir A Thumberville Lá eles vendem Bem É Encontraria Mês pessoas Como você Até mais Ai eu não posso Pegar esse cavalo Pra mim Ai Ele vai pegar E vai embora Galera Ai eu queria Tanto Ah Tá Bom Agora tá frio Ô empresta seu cavalo Aí ó Dá uma carona Pra mim Leva eu aqui No meu rancho Ai gente Bom A galinha tá dormindo Olha só Que interessante O que é isso daqui Pena ó Legal Eu deveria fazer O cercadinho E pôr as galinhas Pra ficar mais fácil Né Esperta esse bicho Aqui hein Esse aqui é mais esperto Ele parece um esquilo Bom galera Eu acho que a gente Conseguiu Ver Bastante coisa Aqui né Pra esse primeiro Contato Eu adorei Vocês estão percebendo Que eu nem tô querendo Parar de jogar O jogo é muito legal É muito bom Galera É muito bom mesmo E vale muito a pena Eu super recomendo Pra vocês Conhecerem E principalmente Se estiver com amigos Vai ser bom demais Vocês perceberam O tanto que eu gostei Do jogo Do jogo né Que jogo divertido Galera Que jogo legal Legal demais Poxa Super recomendo Galera Então não perde Essa oportunidade Não Se você gostou Aproveita Que tá na promoção Com 50% Até dia 3 De outubro E olha Divirta-se Muito Com seus amigos Eu adorei Eu não prometo Pra vocês Uma série Agora desse jogo Porque A gente tá com Muita coisa acontecendo Tem a série De Sandra Tem a série De Song of the Pride Também Que tá em andamento Então a gente Precisa Esperar uma Concluir Pra começar a outra Mas eu gostaria Que vocês comentassem O que vocês acharam Do jogo Se vocês gostariam De futuramente Ver uma série dele Então comenta Bastante aqui Que eu vou estar Considerando Os comentários de vocês E deixando Um coraçãozinho Aí também Né galera Então meu muito obrigado De coração A todos vocês Que assistiram Não esquece De deixar o seu like E se inscrever Aqui no canal Beijo Tchau 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 Tchau